No mundo do crime, que é a bebida do crime principalmente material e espiritual, porque o nosso corpo é o templo de Deus, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, nós não temos que colocar o nosso corpo à exposição, não abandonem eles, procurem ajudar, atirar eles desse problema, desse caminho, né? Porque a nossa missão aqui nessa terra é contra o espírito mau e não contra o corpo dos nossos irmãos, né? Então, eu uso a palavra de Deus neste instante porque eu sei, porque lá é a única coisa que é certa é a palavra de Deus. Se tem uma coisa que é certa neste mundo, é a palavra de Deus que Deus deixou para nós. Por isso eu peço, não abandone a família de vocês. E você também que tem irmão, que tem alguém aí, não batam neles, não batam. Procurem ajudar de uma maneira, com carinho, vamos devagar, vamos conversando, vamos ver se a gente procura a instituição, essas instituições, para que eles possam se recuperar desse maldito caminho. Então tá aí, essa família que você acabou de acompanhar aí na sua TV, tá nesse momento em direção a caminho do centro de reabilitação. Vai passar por todo acompanhamento que ele precisar. O que for necessário para ajudar, ele vai ter, vai estar na sua frente, basta ele abraçar. Como ele está abraçando, como ele está determinado, tá disposto, quer dar orgulho para a irmã, vive em confusão, enfim, quer outra vida. Primeiro passo já foi dado e a resposta será dada, se Deus quiser. E aí, eu tenho aqui, tem algumas pessoas que nós vamos falar aqui do Expo Tudo Para Festas. Pode ir entrando aqui comigo, tudo que for para evento, que você precisar, para sua festa, o que você, cada microfone, pode chegar aqui. Esse evento acontecerá lá no Manaus Plaza, que fica ali na Dianna Batista, naquele shopping no Manaus Plaza. É o Expo Tudo Para Festas. Então, tudo que você precisar para festa, todos os tipos de profissionais vão estar lá à exposição, para você conhecer qual é esse projeto que foi dado início a uma rede social. Foi no Facebook que as pessoas se uniram, né, aí tem lá o ensaio fotográfico, tem profissional que tem ali, que fazem ornamentação, que fazem também o personagem para a festa infantil, para a festa adulta, enfim. Então, tudo isso vai acontecer no workshop voltado aí para festas. A entrada, você não vai pagar nada, a entrada é totalmente franca, é livre, é de graça, você vai chegar lá, vai participar desse evento maravilhoso, vai ter informação do que for para a sua festa, você que está indeciso, não sabe onde recorrer, não sabe quem procurar, não tem contato, você vai encontrar tudo isso, tudo, lá no Manaus Plaza, no dia 21, agora, do mês de abril, que vai ser na quinta-feira, vai cair exatamente no feriado. Então, dia 21, na quinta-feira e na sexta-feira, no dia 22 de abril, você vai ter lá um grande evento, que você vai poder levar a família, vai ter lá também as pessoas que vão estar de personagem infantil, e vai ter lá no momento brincadeira, vai ter crianças que vão estar ali interagindo juntamente com toda a equipe, não é? E aí vocês vão estar lá. Vamos sim. Para quem está planejando fazer a sua festa, casamento, 15 anos, aniversário, formatura, nós vamos ter grandes profissionais com exposições, eles vão poder estar visitando os estandes e realizando o grande sonho, que a festa nós trabalhamos com sonhos. Claro, é sempre ir para festejar, comemorar a alegria em volta de todas as pessoas. Então, casamento, aniversário de 15 anos, o primeiro aniversário, o que for, pensou em festa que você quer fazer aí todo o seu divertimento junto com a família, não tem mais por que ficar em dúvida. Você vai lá na Expo, na Expo, tudo para a festa de Manaus, no workshop que vai acontecer, voltado somente para a festa. Todos os profissionais que você depender e pensar em festa vai estar lá, não é? E aí a gente tem, em falar nisso, uma notícia boa para os telespectadores que estão acompanhando a gente. A gente recebe muita mensagem, muito vídeo, rezo. Pô, realiza aqui o meu sonho, vou ter uma festa de casamento, eu vou casar com o meu marido, a gente não tem condições nenhuma. Realiza o nosso sonho, então é uma jovem que vai fazer agora os 15 anos, quer também comemorar. Hoje eles vão dar aí, vão fazer um sorteio, a gente vai fazer o sorteio para você que está se aproximando de alguma data festiva, de qualquer que for, que você vai mandar mensagem para o nosso programa, fazendo aí, dizendo que você quer ganhar, né? Todo esse tipo de apoio à sua festa, eles vão fazer a doação aqui para a gente, tá? Para poder realizar o seu sonho, que é o que eles trabalham, realizando sonhos, não é isso? Então, vai ligar, pode falar. Nós trabalhamos com o sonho e os nossos parceiros quiseram ajudar a todos, né? Doando o quê? Você que sonha um dia em ter uma festa de casamento, hoje 15 anos, hoje aqui no programa do Sabino, a gente vai oferecer esse sonho para você. É só ligar, você que sonha em fazer um ensaio fotográfico, aqui você terá o seu sonho realizado. Com esses profissionais que estarão no dia 21 e 22 de abril, né? No Manel's Plaza. A partir de que horas? Porque a gente não falou horário. A partir de 14 horas do dia 21, porque é um feriado, então o shopping abre um pouco mais tarde. Somente esse horário, então pronto. Isso, mas o dia 22, a partir do primeiro horário, às 9 horas, até as 21 horas, estará funcionando. Então pronto, bateu lá o horário, meio-dia, 14 horas, já pronta com a família, corre para o Manel's Plaza, vai estar todo mundo lá para atender você, tirar dúvida, já também lhe servir o que for necessário, enfim. 21 e 22 de abril, agora, quinta e sexta, no Manaus Shop Plaza, lá na Dião Batista, tá bom? Vamos encerrando o programa, então é isso. Vai mandando a mensagem, vai mandando aí para o nosso telefone, coloca no ar, 991040123. Eu quero ganhar aí a minha ornamentação, eu quero ganhar aí o nosso ensaio fotográfico. Manda mensagem, que as nossas guerreiras aqui do Expo, tudo para festas, está aqui para lhe atender e servir, tá certo? Até segunda, mesmo horário, ao vivo, com a apresentação do Sabino Castelo Branco. Tenha um ótimo final de semana.